Com 18 anos de idade, o Gustavo já é um jovem, muito responsável, tem uma agenda bem cheia. Ele que mora aqui em Aparecida de Goiânia, ele que não teve contato com o pai biológico, foi criado pelo avô e pela mãe, que é uma vendedora. Há cerca de 5 anos, a mãe começou um novo relacionamento e ele tem esse padrasto hoje como um pai dele. O Gustavo, a gente pode te classificar o quê? Um jovem batalhador? Como é que a gente pode te classificar, Gustavo? É um jovem batalhador por tudo que eu faço, tudo que eu represento. Eu sei que eu não posso falhar em nada que eu faço, porque se eu falhar, para mim as coisas ficam muito difíceis, então tem que ser o melhor em tudo que eu faço. Agora, a história do Gustavo é a seguinte, ele trabalha como jovem aprendiz, aprendiz, na parte da manhã? Sim, eu trabalho na parte da manhã, das 8 às 2 da tarde. Aí saio do serviço, aí do serviço, só um tempinho em casa, eu faço as tarefas e vou para a faculdade que começa às 6h20 e termina às 9h50. O Gustavo, ele está fazendo faculdade de enfermagem à noite. Ele conseguiu uma bolsa, a mensalidade em torno de R$ 1.200, ele conseguiu uma bolsa. Então, parte, praticamente tudo que ele ganha, como jovem aprendiz, hoje você paga a mensalidade da faculdade. Sim, parte, 95% do meu salário vai para a faculdade, isso ainda com a bolsa. Mas eu sinto muito orgulhoso do que eu virei, do que eu posso virar ainda. Sei que essa fase de batalha vai ser vencida e eu vou conseguir o melhor para mim, se Deus quiser. Como é que é a sua família hoje? Como é que você vê a importância de você já começar a trabalhar, já começar a ajudar em casa? Como é que você avalia isso? Minha família sempre me apoiou em tudo que eu faço, né? Porque sempre comecei a ser responsável desde pequeno. Minha família sempre me apoiou muito a estudar e agora a trabalhar, sempre me dá o apoio para mim estar conseguindo sempre os meus objetivos, que não é fácil. O seu pai, você não tem contato com ele? Não, eu não tenho contato desde pequeno, nunca tive o contato. Faz falta, fez falta para você? Fez, por grande parte fez, mas o meu avô sempre suprou essa necessidade. Gustavo, domingo agora é dia das mães e pelo que você conta, né, sem o seu pai, a sua mãe, ela foi uma espécie de pai e mãe para você também? Sim, minha mãe é meu coração, meu tudo, né? Sempre que eu vejo ela, eu falo que amo ela, ela sempre está comigo em todos os momentos, sempre me apoiando em tudo que eu faço e eu gosto muito dela, amo muito ela. O que ela representa para você? Ah, seu meu tudo. Meu tudo mesmo. Agora, não é normal para um menino da sua idade, 18 anos, já ter tantas atividades, tanta responsabilidade e essa consciência. Você se acha diferente dos jovens da sua idade? Sim, né? Porque eu tive que aprender a ter responsabilidade muito cedo, então, para isso, para mim, acabou sendo um aprendizado muito grande. Eu sei hoje lidar muito bem com essa situação, mas no começo não foi fácil, sempre é difícil e hoje eu sou o que sou graças a tudo que eu já passei, assim, da minha vida. E você já passou? É por dificuldade, né, em torno de financeira, essas coisas, então, aprendi muito cedo a dar valor no que eu tenho, inclusive na bicicleta, que me ajudava bastante, era um meio de locomoção que para muitos aí não pode ser nada, mas para mim era uma coisa que me ajudava bastante. Aliás, foi essa história da bicicleta que o Gustavo está contando, vamos caminhar aqui, Gustavo? Foi justamente a história dessa bicicleta que nos colocou em contato com o Gustavo. O curso dele fica aqui próximo à Avenida Rio Verde, né? Ele vinha aqui de onde ele mora, no setor Cruzeiro do Sul, aqui em Aparecida de Goiânia para o curso, de bicicleta. Era justamente aqui nesse local, na porta do curso, que ele colocava a bicicleta. E essa bicicleta foi furtada, Gustavo? Sim, foi furtada. Era o único meio que eu tinha para vir para o curso. Afinal, ainda foi covardemente furtada, né? Porque para mim era uma coisa que me fazia... Era essencial para mim para vir para o curso também. E agora eu estou sem meio de locomoção. Aliás, essa bicicleta tem uma história, né? Um amigo do padrasto, do Gustavo, primeiro tentou vender, depois acabou dando essa bicicleta para o seu padrasto. Ele reformou a bicicleta e passou a ser um meio de locomoção para você. Sim, passou a ser um meio de locomoção para mim. Do graças a Deus por ter ganhado essa bicicleta, porque sem ela também eu não conseguiria fazer o curso. E estava dando tudo certo, né? Até poucos dias atrás, até ser furtada. A gente tem, inclusive, uma imagem de câmera de segurança aqui da galeria, que mostra, né? A bicicleta estava presa aqui a essa grade desse outdoor. A gente observa pelas imagens que o ladrão, ele encostou no carro e passou, né? Ficou fazendo movimentos, fingindo que estava esperando alguém, esperando alguma coisa. E furtou essa bicicleta que o Gustavo usava para vir aqui para o curso e voltar para casa. Diante disso, acabou trazendo um problema, né? Porque a bicicleta era o meio de locomoção do Gustavo, até porque você usava também até para passear com o seu irmãozinho. Sim, a gente comprou uma cadeirinha, aí nessa cadeirinha a gente levava ele para passear, levava ele quando a gente ia no mercado, levava ele junto, para a gente ter ele um pouco, né? Então, assim, o nosso objetivo é justamente resolver esse problema que ele tem agora, né? Que vira aqui para o curso, que de repente ganhou uma bicicleta, Gustavo. Opa, seria uma maravilha. Voltaria a fazer o curso normalmente e isso me ajudaria bastante, porque além de estar aprendendo muito aqui, eu ia estar trazendo esse conhecimento para a minha vida pessoal e estaria melhorando ela, sim, com certeza. Gustavo, a gente vê muitos jovens que acabam se perdendo na vida e não tem essa disposição que você tem. O que você diria para esses jovens que às vezes pensam, ah, eu sou de uma família pobre, ah, eu sou de uma família que não tem condição. O que você diria para esses jovens? Que isso não é motivo nenhum para buscar o caminho do mal, que com certeza se você buscar, se você batalhar, você vai conseguir, porque tudo que você almeja e corre atrás, você consegue conquistar. Isso eu aprendi desde pequeno e diante da dificuldade, a dificuldade é só a diversão, né? Para conquistar aquilo que a gente sonha de verdade. Quando chega lá em cima, a gente vai ver tudo o que aconteceu e com certeza vai dar risada, com um coração muito grato de ter passado por aquilo que a gente passou. Como você vê num programa de TV, acompanha noticiário de jovens envolvidos com coisas erradas, pensa o que? O que você pensa disso? Eu penso que é difícil, né? Porque por mais que essas pessoas tenham passado dificuldade, por mais que essas pessoas não tenham oportunidade, mas a oportunidade eu acho que ela vem quando você corre realmente atrás, porque onde que eu trabalho, no ProJovem, existe muitas pessoas que realmente necessitam ter as mesmas dificuldades que essas pessoas que entram no crime e mesmo assim estão lá batalhando, estão lá conquistando, porque sabe que ser honesto a gente vai conquistar muito mais coisa do que caminhando para esse mundo errado. Na verdade, vale a pena ser honesto, vale a pena começar a batalhar muito cedo? Sim, com certeza. No caso, a gente percebe que a sua mãe teve uma importância muito grande nessa sua educação, né? Que tipo de educação ela deu para você? Sempre ser certo, né? Primeiro de tudo é o respeito, né? Pregar sempre o respeito, pregar sempre o amor, ser sempre carinhoso com as pessoas, independente de quem elas sejam, né? Respeitar, dependente do jeito que a pessoa... A gente não sabe do jeito que a outra pessoa é criada, né? Então a gente tem que respeitar ela, porque a gente não sabe das outras dificuldades. Mas mesmo diante disso, respeitar, amar a pessoa próxima ao seu lado e sempre buscar ser honesto consigo mesmo com as outras pessoas. Se você pudesse, nesse momento, dar um presente, seja um ato ou material para a sua mãe, o que você gostaria de dar para ela nesse Dia das Mães? Eu gostaria de dar, assim, de material, a melhor coisa do mundo, mas eu sei que isso aí, em tempo, passaria. Então eu prego sempre dar um amor para ela, que eu acho que isso, com certeza, vale muito mais do que qualquer presente material. Então o presente é o dia a dia, a sua convivência com ela? É o amor, é o amor que eu sigo por ela, é chegar nela, dar o bom dia e falar que ama sempre, né? Sávão, olha aqui para a câmera, então, deixa uma mensagem para a sua mãe, nesse Dia das Mães, agora domingo, que a gente lembra essa data, deixa uma mensagem para ela aí. E aí, mãe, está orgulhosa, né? Queria dizer que eu te amo de verdade, que falta palavras para falar todo o amor que eu sinto por você. E esse amor todo? Tudo que, todas as dificuldades, os momentos que ela me criou, né? Então, representar tudo isso de respeito que eu represento hoje, com certeza vem dela. Ela te ensinou muito? Tudo, tudo. Como é que é o nome da sua mãe? É Kenia. Kenia, eu tenho certeza que a Kenia deve sentir muito orgulho do Gustavo, que a gente percebe que é um menino batalhador, um menino que luta muito, e como a gente queria ver outras mães sentindo orgulho dos filhos, como certamente a Kenia deve estar sentindo. Para a gente terminar, Gustavo, daqui 3, 4 anos, como é que eu vou encontrar o Gustavo? Ah, vai encontrar no hospital, né? Trabalhando, sendo bem sucedido, cuidando das pessoas, e com certeza um futuro muito melhor do que eu estou vivendo agora. Eu sei que essa batalha que eu estou vivendo é tudo para a minha formação, eu sei que isso vai auxiliar muito no meu caráter. E vivo isso a cada dia, porque eu sei que é difícil, mas eu sei que também é gostoso viver isso, e sei que lá na frente vai ser tudo recompensado. Além da bicicleta, o que de material que as pessoas poderiam de repente te ajudar? Assim, não me ajudar assim, mas buscar ser o melhor que o próximo, que já estaria ajudando o mundo e estaria ajudando a mim também. Buscar ter o amor ao próximo, não olhar torto para ninguém, buscar sempre a compreensão, a paciência, né? E a esperança e o amor, porque eu sei que isso aí vai mover muita gente, e diante de movendo muita gente, vai mover a mim também.